Bem-vindo ao passo a passo da montagem da cozinha compacta Madesa Emily Pop com armário e balcão, seguindo o manual de montagem Para dar início, separe e confira todas as peças e acessórios observando o manual de montagem Cas encontre alguma peça danificada, entre em contato com a loja onde comprou sua cozinha Inicie utilizando o papelão da embalagem que veio na caixa da sua cozinha para forrar o piso e montar as peças em cima É necessário duas pessoas e as seguintes ferramentas para a montagem desta cozinha Martelo, chave Philips, mais conhecida como chave estrela, chave fenda, estilete, trena, nível e furadeira com broca para bucha 8 Vamos começar montando o paneleiro Fixe as cavilhas com cola O suporte das prateleiras E as cantoneiras, suporte de fixação na parede com os parafusos pequenos, referência nas laterais peças 1 e 2 E as cantoneiras, suporte de fixação na parede com a loja onde comprou uma peça e acessórios E as cantoneiras, suporte de fixação na parede com a loja onde comprou uma peça e acessórios Ainda nas laterais, fixo os calços das drobadiças com os parafusos e porcas, referência AC. Legenda por Sônia Ruberti Fixe as carvilhas com cola na base e prateleira, peças 4 e 5 E em seguida, fixe-as nas laterais com os parafusos referência AC. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Agora, coloque os pés na base, peça 3, com os parafusos maiores, referência Z. Legenda por Sônia Ruberti 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 Agora, vamos fazer a fixação dos fundos, as peças 9 Para fazer a união entre eles, utilize o perfil H Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto